O primeiro movimento com o nome de Antifa foi a Antifascistische Aktion, proclamado pelo Partido Comunista Alemão em seu jornal Die Rotefanne, em 1932. Seu logotipo, com duas bandeiras, continua um símbolo amplamente utilizado por militantes até hoje. O início da década de 30 viu crescentes tensões devido aos confrontos entre militantes nazistas, comunistas e socialistas nas ruas das grandes cidades europeias. Berlim virou um palco de confrontos violentos entre os grupos. Os antifas continuam sendo uma realidade que afeta o mundo inteiro, Como uma grande minoria do século XXI, suas causas ganham espaço e seus métodos são questionáveis. A nova minissérie da Brasil Paralelo abordará esse e outros movimentos políticos que definem o debate político atual. O novo lançamento estreia dia 23 de novembro de forma totalmente gratuita. Serão três episódios mostrando quais são as reais intenções por trás das pautas relacionadas com o antifascismo, Black Lives Matter e ideologia de gênero.